Olá pessoal, estou observando aqui pessoal, minha internet aqui, ela chegou com um upload de 40, 42 envio e 239 download. A minha internet aqui pessoal, eu tenho um computador aqui, ele não tem conexão via Wi-Fi, e se eu for usar o Wi-Fi ele é 2G, não é 5G. No vídeo de hoje pessoal, como conectar 5G através do celular, 5G via celular, através do USB, a primeira coisa que vocês irão fazer, vocês observam que aqui eu estou com a internet funcionando, então eu vou estar, eu desativei a internet via cabo, e aqui você vai abrir configurações, operar adaptador, aí eu fui aqui em, alterar a opção de adaptador, você vê que eu estou usando aqui a internet rede 4, essa aqui é a USB, e essa daqui é a Bluetooth que eu tinha feito um vídeo, e aqui são de cabo, então essa aqui é a única que chega a 5G. Porque através do meu celular, ele consegue conectar uma internet 5G, entendeu? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, então pessoal, observa aí que eu estou usando aqui ó, eu estou usando a internet aqui ó, a 5G tá, 5G, e para mandar esse 5G para o meu computador, eu vou usar o cabo USB, que acabou de cair aqui, porque ele está conectado, entendeu? Então vou estar desativando aqui essa rede, vou desativar essa rede aqui, no caso aqui é a rede né, desativar essa rede para funcionar, porque senão vai dar mau contato aqui, tá? Então pessoal, você vai acessar suas configurações, você vai acessar suas configurações, configuração, você vai aqui em configuração, depois de configuração, vocês vão acessar conexões, depois você vai aqui em roteador, Wi-Fi frágil, você observa que a minha USB está ligada aqui já né, então eu vou desligar, e caiu até a minha conexão aqui ó, caiu aqui minha conexão, então eu vou estar ligando, você vai usar lá ó, aqui você vai ligar aqui ó, caiu de novo, caiu por quê? Porque eu liguei aqui viu USB, feito isso você ligou aqui pessoal, ligou aqui ó, você vai agora lá na internet, abrir, deixa eu ver se eu só, tá, você vai aqui na internet, você vai abrir aqui ó, abri em configuração de rede de internet, com o botão esquerdo do mouse, vai alterar a opção de adaptador e vai aqui ó, você vai aparecer aqui para você, você vai clicar em sim, vai aparecer essa rede assim ó, você vai clicar em sim, no meu caso não aparece mais, porque eu já tenho ela aqui já, de atalho, eu só vou apenas ativá-la, e a internet vai funcionar normalmente, tá, então aí no caso, eu vou estar usando 5G, você pode fazer uma comparação usando speed test aqui ó, você pesquisa aqui ó, vou voltar aqui, é teste de velocidade, teste de velocidade, vai ter essa primeira opção, eu gosto de usar esse daqui, e aí você vai clicar, você vai ver a velocidade, você vai fazer uma comparação, a velocidade antes, com o cabo e depois com a Wi-Fi 5G, né, porque muitas vezes o seu Wi-Fi aí, nesse aqui ó, não tem...